Bom gente, fazer mais um vídeo aí para vocês Hoje vamos tentar pegar ao vivo Só que uma arapuca Essa arapuca eu vesti Todinha de tela, tela de prasco Para poder dar mais conforto Algum ave que caia aqui O meu propósito aqui é ver se nós conseguimos pegar uma sabiá branca Aqui tem muita sabiá branca Sabiá vermelha, então não ver se nós conseguimos pegar ao vivo O pessoal gosta muito de vídeo ao vivo Estou usando essa fruta aqui que eles gostam demais Chama manacaru Eles gostam muito dessa fruta Então é o seguinte Vou armar ela aqui Vou instalar o celular direitinho, muito para sair encantando Então Vou instalar o celular aí E vamos ver se nós conseguimos fazer um vídeo Pegando ao vivo aí a sabiá branca Vou ficar escondido aqui lá Ou a sabiá branca ou a sabiá vermelha Vamos ver se nós conseguimos pegar Vamos instalar aí e vamos ver o que vai dar A gente pegou uma A sabiá vermelha Olha aí Eu tinha deixado o celular filmando Mas a gente olhou aí e o celular estava parado Mas está aí Olha aí Pode tirar Dá uma parada A gente tinha deixado o celular filmando É por isso que eu digo Tem muita gente que faz o vídeo ao vivo Eu sei que ao vivo é muito bonito mesmo Eu também gosto de vídeo ao vivo também Mas olha o que acontece Para você ver Agora tem a hora que o sol se encobre Mas tem a hora que o sol abre Então é o seguinte A gente deixou o celular filmando Deixando aqui Ferreiro direitinho Pau de serfro tudo direitinho Deixei marapuquinha lá armada No começo aí vocês viram aí A gente armou lá Só faz isso aí Com um pedacinho O celular desligou Quando a sabiá caiu Ela veio com o meu Ficou arrudeando Quando a sabiá caiu Que nós vinha Meu filho olhou Eu pensei que estava pegando ao vivo ainda Quando chegou meu filho Eu disse Não pai O celular desligou Então para vocês ver A gente vai ver se consegue fazer o vídeo Bem bacana ao vivo Mas às vezes o celular faz isso aí Porque esses celular chauvinho Eles são fáceis demais de desligar Qualquer quentura Ele dá aquele aquecimento de bateria E desliga para si próprio Então fica parado Quando a gente chega Está sendo lá parado Mas está aí Pegou uma sabiá Inclusive muito bonita Botei essa fruta aqui Que ela gosta muito Essa fruta aí Ela adora essa fruta Mostra ela direitinho Você vê a bondade com essa tela Porque não tem perigo De um animal Se machucar Está vendo Bem direitinho Toda bem Mostra mais para cá Um pouco assim Está mais difícil Um pouquinho Está aí Sabiá vermelha Que é conhecida Sabiá vermelha Muito bonita Eu vou já soltar ela A gente estava ali pertinho Quando ela caiu Assim que ela caiu A gente já veio A gente estava pertinho ali A gente pensava que o celular Estava filmando Mas não conseguiu filmar De jeito nenhum Desligou antes Então está aí Agora eu vou soltar ela Mostra direitinho Mostra direitinho Olha 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 aí Olha aí Ela pensa que está Está dentro da Arapuca Ainda Gente Olha Você vai ver a saída dela Olha 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 Está bonito Dormado Olha Pois é Está aí O que eu não disse a vocês Eu acho muito bonito também O vídeo ao vivo também é bonito Mas é que ela ligou A gente não consegue fazer Todo o vídeo ao vivo Porque está aí A gente deixa o celular ligado Lá direitinho Faz todo É preparo Deixando ele ligado ali Direitinho Que a gente vai ver O celular tem desligado Então não dá jeito A gente não vai perder o vídeo Então a gente Mas está aí O vídeo que a gente puder fazer ao vivo A gente faz Os que não puder É o jeito que a gente está fazendo Do jeito que a gente ir fazendo Mas espero que vocês tenham gostado Desse vídeo aí Não se esqueça de se inscrever no canal Vou caçando mais bonitês Muita gente pedindo Mas eu vou fazer vídeo de jacu também Pegando jacu Sariema Caicará Tem muitos Títulos de bichinho Para a gente mostrar aqui Do nosso Ceará Então a gente vai ver Se a gente consegue fazer Uns belos vídeos aí Mostrar para vocês aí Curtir o canal Aventura